Olá, boa tarde. Eu vou estruturar a minha apresentação em três partes. Na primeira parte, começarei por fazer agradecimentos que são verdadeiramente sentidos e devidos. Na segunda parte, falarei sobre a metodologia seguida neste trabalho. E na terceira parte, falarei um pouco sobre elementos de contexto que não estão referidos no texto que está escrito e outros que estão, e que são muito importantes para se entender a direção e as observações do trabalho. Claro, porque, como qualquer outro estudo, as observações aqui têm um determinado contexto e um determinado guião. Bom, começando pela primeira parte, e para mim tão importante como todas as outras, muito obrigada à Fundação Francisco Manuel dos Santos por ter proporcionado o financiamento que tornou possível o trabalho de campo realizado neste projeto e toda a investigação a ele associada. Muito obrigada aos coordenadores do projeto, a professora Margarida Marques e o professor Alejandro Portes, por me terem dado a oportunidade de estudar esta instituição fascinante que é a Autoridade Tributária e a Doaneira, e que, tanto quanto eu saiba, nunca tinha sido estudada desta forma. Muito obrigada ao meu colega, o professor Tiago Fernandes, que, se bem me lembro, teve também uma palavra para relembrar a minha existência, na altura em que se estava a decidir quem iria efetuar os estudos. E muito obrigada ao meu muito caro amigo, colega, o professor Pedro Magalhães, sempre presente nos momentos de dúvida, com a sua, não só amizade, mas também mente agudamente analítica. Entretanto, este trabalho contou com a ajuda de mais de 40 entrevistados. Foram muito mais do que aparecem aqui, porque depois de eu ter entregue o relatório, eu continuei a falar com pessoas e, então, eu beneficiei tremendamente de mais de 200 horas de entrevistas com um conjunto de stakeholders, ou atores, que estão, de alguma forma, envolvidos no ciclo de vida fiscal. E são estes, antigos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, assessores de secretários de Estado e ministros, fiscalistas, que exercem a sua atividade em sociedades de advogados, ou empresas de consultoria fiscal, ou outras instituições públicas, nomeadamente o Banco de Portugal, antigos dirigentes da Inspeção Geral Tributária, empresas fornecedoras da Autoridade Tributária Doaneira, técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, juízes de tribunais fiscais, e árbitros do Centro de Arbitragem Administrativa, o CAD. Estes são, esta é a panóplia de atores com quem eu falei. A todos devo muito, mas há três pessoas em relação às quais eu gostaria de dedicar uma palavra de especial atenção. O doutor António Nunes dos Reis, ex-diretor-geral da Direção-Geral das Contribuições e Impostos. Eu nunca teria conseguido percorrer os insondáveis caminhos da máquina administrativa sem a sua ajuda. Muito obrigada pelas muitas, muitas horas que dedicou, e a sua incansável paciência, enquanto me explicava o BABAD da Organização da Administração Fiscal. O doutor Luís Vidigal, que também está aqui presente, tal como o doutor António Nunes dos Reis, que é um poço de sabedoria sobre a modernização da administração pública, e que me continua a ensinar muitíssimo sobre o papel crítico das tecnologias de informação neste âmbito. Aliás, não posso deixar de aproveitar 30 segundos destes 10 minutos para publicitar o lançamento público amanhã na Culturgeste, de um relatório muito importante publicado pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação sobre a reforma do Estado na visão da Sociedade de Informação. E, finalmente, o arquiteto Luís Pinto, que me ajudou a entender muitíssimo a grande revolução organizacional da construção de um sistema operativo moderno numa instituição que era tradicional e que percorreu grandes passos. E, neste sentido, devo também uma palavra muito de sentido ao doutor Cavalheiro Dias, que, tal como o arquiteto Luís Pinto, foi ex-diretor da DIGITA. Finalmente, o professor José António Azevedo Pereira, que tem sido inexcedível procurando compensar a impossibilidade de acompanhar o desenvolvimento do estudo nos tempos críticos da presença da Troika em Portugal, que tornaram a agenda dos dirigentes da instituição quase humanamente impossível de cumprir, tendo em conta a implementação de medidas excepcionais de tributação face às obrigações a que o país estava vinculado. O professor José Azevedo Pereira tem feito tudo o que é possível para acompanhar, de outra forma, presente aquilo que, na altura, não foi possível, dados os limites e circunstâncias. Tal como os outros estudos, neste livro que está a ser lançado hoje, a missão última deste trabalho sobre a autoridade tributária do Aneira era analisar a missão e objetivos para os quais a instituição foi criada e os padrões de relacionamento que esta instituição desenvolve com atores envolvidos no ciclo de vida fiscal. Então, qual era o objetivo deste estudo? O objetivo deste estudo era examinar a realidade da instituição ao longo das últimas duas décadas, os desafios internos e externos que os seus líderes têm enfrentado na persecução da missão e objetivos da instituição, a receptividade de dirigentes e funcionários relativamente a novas tecnologias de informação e racionalização organizacional, a meritocracia no recrutamento e promoção de carreiras, a existência ou não de ilhas de poder dentro da instituição e o grau da autonomia da instituição face a fornecedores, líderes políticos, entidades reguladoras e outras instituições de cuja atividade dependa a realização de tarefas importantes desta instituição. O assunto da corrupção fazia também parte deste estudo e, finalmente, o estudo visava e visa analisar a proatividade no envolvimento da instituição relativamente a utentes e parceiros sociais e funcionais. Bom, quantos minutos tem, Pedro? Três. Tenho três. Uma palavra, em primeiro lugar, ao Pedro e ao Nuno, o professor Nuno de Garopa, o professor Pedro Magalhães, é que este capítulo peca por defeito porque eu tenho material para escrever um livro, portanto temos que tentar já aqui, tenho material para escrever um livro. E, portanto, o que está aqui está muitíssimo resumido. Eu só queria fazer mais uma nota metodológica, antes de passar a três observações que me parecem essenciais, depois podem ler os pormenores no livro. A nota metodológica é que, como a professora Margarida Marques ressalvou, para a proteção dos entrevistados, e uma vez que estão aqui envolvidos das muitas questões que implicam sigilo e confidencialidade, todas as entrevistas são apresentadas anonimamente e apenas mencionando a categoria profissional do entrevistado. Eu utilizei um método científico neste género de pesquisa em que o objeto é extremamente delicado, que foi fazer citações que representem o mínimo denominador comum. Ou seja, foram entrevistadas várias pessoas, que estão a representar várias fases do ciclo de vida fiscal, e eu depois utilize citações um bocadinho pitorescas, que representam a visão de uma série de entrevistados, embora tenham as palavras onde se reconhece um determinado entrevistado. Bom, agora, três observações muito importantes que eu gostaria de ressalvar em relação à instituição. Em primeiro lugar, o meu profundo respeito pela instituição e por aqueles que nela trabalham. A autoridade tributária do Aneira é a pérola incontornável do Estado. É o sustento financeiro da administração pública. É a horta indispensável para a continuidade das estruturas, recursos e políticas de estabilização e justiça redistributiva. E não houve uma única pessoa que eu tenha entrevistado que não tenha revelado uma dedicação extraordinária ao serviço público. Nem houve ninguém que questionasse a meritocracia no recrutamento e progressão de carreira da instituição. É extraordinária a evolução da instituição relativamente à racionalização, à prosseguição da eficiência e da eficácia através da disseminação de tecnologias de informação e da transversalização na informatização dos processos, já bastante recente. E o trabalho explica, com bastante pormenor, como é que a introdução de mecanismos informáticos possibilitou uma extraordinária redução de custos de contexto, quer do ponto de vista da administração, quer do ponto de vista do contribuinte. Agora, o trabalho alerta para problemas que podem existir relativamente à informação, que são a transformação do contribuinte num número, num conjunto de dados que estão a ser circulados em máquinas informáticas e que torna muito mais fácil a defesa para quem tem recursos financeiros no caso de erro do que para aqueles que têm pouco nível de literacia e poucos recursos financeiros. Este é um dos alertas que o estudo deixa. Um segundo ponto bastante importante no meu ponto de vista é que é muito importante, e agora na presença do Sr. Secretário de Estado, mencionar aqui um elemento que eu não tive espaço para veicular no capítulo, que é o veicular como gostaria, apesar de ter muita informação e muito trabalho de campo sobre ele, que é a relação entre o Executivo, o Poder Executivo, e a Administração Pública. Porquê? Porque o problema que eu menciono no capítulo da perceção generalizada entre a população de que existe um tratamento que penaliza o pequeno contribuinte e aquele que tem menores níveis de literacia e de recursos, é um problema que merece ser debatido em termos da relação entre o Poder Político e o Poder Administrativo. Porque a Autoridade Tributária do Aneira tem por missão implementar a legislação fiscal e garantir que nesta implementação é feita com a maior eficácia possível. Parece-me, em todas as entrevistas que fiz, que esta perceção do compressor da máquina poderia ser resolvida se se criassem mecanismos que assegurassem muito maior proteção ao pequeno contribuinte e que incentivassem a cidadania fiscal para além dos áudios que eu estou desesperadamente a tentar ganhar, mas ainda não ganhei. Bom, finalmente, também ainda do ponto de vista legislativo, e termino, o problema da turbulência normativa. Eu não consigo contar quantas reformas na orgânica da administração foram implementadas legislativamente nas últimas três décadas. E então nem sequer me atrevo a pensar nas que foram implementadas relativamente à legislação fiscal. E com isto termino. Muito obrigada a todos. Obrigada. Então eu passo agora a palavra a Miguel Conte. Antes de mais, eu se apresento, já desculpa-se de falar demasiado depressa, é que sou o mais novo de 19 irmãos, 19, e portanto ganhei este hábito de falar depressa, porque assim os meus irmãos, se eu falar depressa, pensam, ah, isso que há um minuto, é uma coisa interessante para dizer, e aí deixam-me falar. Eu às vezes tenho o hábito de ir à professora Mariana Marques para me fazer sinal se eu estiver a falar demasiado depressa, por isso... Mas voltando, portanto, ao tema, já faz muitos anos, quase 20, que trabalho com bolsa, sou trader, compro e vendações, sou do tempo em que se tinha que enviar um fax para o banco, dar ordem de venda, depois mais tarde abriu quantas encortoras, tinha que se telefonar a dar a ordem, era um stress enorme se não tivesse o telefone, porque, entretanto, já tinha passado os preços, já não interessava. Havia uma quantidade enorme de custos associados, coisas que hoje não pagamos, por exemplo, as taxas de telefone hoje em dia são fixas, chegava a gastar aqui 150 a 200 euros por mês em telefone, por exemplo, para ter os sistemas da Infobolsa, Reuters ou Bloomberg, eram 200, 300, 400 euros por mês, tudo eram custos proibitivos. Até a ligação entre a terra taxada, portanto, se passasse certos limites, ainda se pagava mais. As comissões não eram fixas, eram um valor da transação, podia ser até 1%, o que também valorizava muitas transações, portanto, entre comprar, vender e todos estes custos, era difícil para uma pessoa começar nesta área. Hoje em dia, qualquer investidor, a partir de casa, pode comprar e vender ações, tem o custo da ligação à internet e tem um valor fixo. Portanto, em termos de inovação tecnológica, estes 15 anos, houve uma evolução tremenda, nesta parte tecnológica, já na parte das mentalidades, quase cristalizámos no tempo. Como comecei por dizer, a minha atividade principal é comprar e vender ações e quando comento isso com alguém, invariavelmente, mesmo com pessoas mais instruídas, o comentário é ah, joga na bolsa. Portanto, a doutora Isabel, hoje disse-me que também era um problema que havia, porque as pessoas vivem a bolsa como um jogo. Uns ganham, outros perdem, parece que depende tudo da sorte. E há quem diga também ah, eu também já joguei. E quando numa economia, um instrumento fundamental, eu repito, um instrumento fundamental, como é o mercado de capitais, é visto desta forma como a vastíssima maioria da população, estão ridas as condições para que quem tenha o trabalho de mudar esta mentalidade, neste caso, a entidade de gestora de mercados, tenha um trabalho e recúdio pela frente. Porque um jogo, por natureza, apela a jogadores, a uma classe especial de pessoas que não pensa propriamente nos prós e contras, não pensa propriamente nos riscos, não os avalia, joga simplesmente e deixa ver como corre. E esta é uma das vertentes que não foi tão aprofundada no estudo, porque é mais assumida, mais corrente, mais conhecida. Eu falei disto no estudo, mas de uma forma mais abrangente noutras questões. Ora, o que faz o mercado de capitais evoluir não são os jogadores, que tão facilmente ganham como perdem porque não chegam a entender o mercado. O que faz o mercado evoluir são os investidores, que estão conscientes das possibilidades que o mercado de capitais lhes traz. Estou a falar devagar, não estou? Mas também empresas sérias que por um conjunto alegrado de fatores que são analisados no estudo, tomam uma decisão consciente de executar em bolsa, abrindo as contas e metas ao escrutínio público. E o que faz este mercado funcionar e evoluir é uma entidade de gestora que funcione, entidades reguladoras que inspecionam o funcionamento do mercado e entidades sociais que punem os infratores, quando há infrações. Quando uma destas rodas não funciona, tudo o resto fica comprometido. Na bolsa é quase um tudo ou nada. Mas já voltamos a este ponto. Apesar da conferência ser sobre o estudo, não quero ser spoiler, como os muitos dizem, e falar das conclusões, já que a ideia também é perceber como é que se chegou lá, como é que se chegam a essas conclusões e como tal é importante ler o estudo e isto é válido não apenas para o meu estudo, mas também para os meus colegas a quem aproveito para dar os parabéns. São análises todas com elas muitíssimo bem feitas, muito bem fundamentadas e já agora, e também é importante dizê-lo, dar-lhes os parabéns pela coragem de falar altibom som sem medos dos problemas que encontraram nas instituições. Neste país, as regras geral é falar mal, mas como se diz em linguagem popular, atiram-se as coisas para o ar, não se concretiza e depois há muita gente que passa por entre os pingos da chuva. E portanto, foi refrescante num estudo destes participar com investigadores que não se coibiram com coragem e sem receios dizer o que acharam das instituições que estudaram. Regra geral, fomos bem recebidos nas instituições, mas isso não deve ser também motivo para nós simbolizarmos os resultados dos estudos. No meu caso concreto foi bastante fácil, encontrei um bastante ambiente na Bolsa, agradeço a Dereza e a Balucha e a todas as pessoas que me receberam na Bolsa, houve umas ligeiríssimas apresentações iniciais que prontamente foram ultrapassadas e encontrei um grupo de pessoas altamente motivadas e felizes nas funções que desempenham. Esta felicidade é importante, encontrar motivação no que se faz, sentir esse desafio e sentir que o trabalho que se faz é valorizado. quando estávamos em instituição mesmo a fazer parte do grupo Euronex Lisbon e essa forma americana de fazer as coisas, essa forma americana de trabalhar funciona. Tem os seus defeitos, não existe nenhuma atividade humana que não os tenha, mas o que eu quero dizer é que às vezes há quem queira aceitar partes do sistema capitalista rejeitando outras e também volto a falar sobre isto apesar de não ter muito tempo. Em relação à Bolsa, a verdade é que desta dinâmica, esta forma de trabalhar e esta assertividade não foi suficiente para dar a volta ao que também se pode designar Portugues Way of Life. Ou seja, há um lacismo que permeia a sociedade, uma informalidade na forma como as instituições são geridas e o que frequentemente conduz algumas dificuldades. Naturalmente que isto se aplica muito mais como se o estudo demonstrou às entidades públicas que privadas. A grande maioria das empresas que deram o passo em frente e que se cotaram em Bolsa, que profissionalizaram a sua gestão, conseguiram crescer e terá bons dividendos disso. Temos os casos paradigmáticos, o estudo fala deles, do Psonai, da Jónia concorrente, da Jónia Martins, do BCP, do BPI ou da PT, que cresceram graças ao financiamento que obtiveram através do mercado de capitais. No entanto, parece que o nosso mercado está condenado a ciclicamente levar machadadas que o fazem avontar o ponto de partida. O estudo fala, por exemplo, dos últimos 40 anos que macaram o nosso mercado. Temos na década, havia um capitalismo popular no início da década de 70, que depois acabou com a revolução e com as nacionalizações. 13 anos depois, tivemos o gato por lebre, o creche de 1987. Depois, 13 anos depois, tivemos a bolha especulativa do Nasdaq. Parece que entre os anos temos uma crise, a economia não fala destes números, mas é uma coincidência. Depois, 14 anos depois, ou seja, em 2014, tivemos, entretanto, em 2007, tivemos a bolha no mercado imobiliário americano, depois a crise financeira provocada pela crise das dívidas soberanas e depois a crise financeira provocada pela bolha no imobiliário e depois a crise financeira, a crise das dívidas soberanas provocada por esta. Mas, dizia eu que em 2014, ou seja, e apenas cá, tivemos o colapso de um grande grupo económico provocado por uma gestão fraudulenta e danosa, toda a gente envolvida o assume, e tivemos também as decisões, como alguém disse, e bem, amadoras, tomadas numa toda grande empresa, que num país verdadeiramente capitalista, como por exemplo é o caso dos Estados Unidos, onde as bolsas funcionam muitíssimo bem, teria dado prisão para toda a gente envolvida. O capitalismo funciona muito bem quando há entidades reguladoras fortes e estas situações são pondidas. mas não havendo esta situação, quando os responsáveis não são punidos, existe esse sentimento generalizado de impunidade e de respeito para os investidores, quando não acontece nada e tudo, neste caso, indica que a culpa irá morrer solteira, é natural que a entidade de estoura do mercado, neste caso, Euronex Lisbon, tenha renovado as dificuldades em captar e manterem emitentes, já que este tipo de escândalos afasta os investidores. Se quem estava no mercado tem perdas gigantes, sejam pequenos investidores, sejam pequenos investidores e institucionais, cada vez que há situações de impunidade, cada vez que os reguladores cumprem de forma deficiente a sua função, cada vez que o sistema social não atua, são dadas machadadas no desenvolvimento do mercado de capitais nacional e tem que se começar tudo outra vez. O Dr. Carlos Tavares, presidente da CMVM, dizia-me na entrevista que como regulador tinha um grande problema com os chamados crimes de mercado, que como regulador estava consciente dos elevados lucros que o Inside Trading e outros tipos de crimes de mercado originam e como tal impunha a esses crimes as penalizações que entendia que serviam o objetivo de punição e dissuasão de futuros crimes. Mas uma vez chegados aos tribunais, os prevaricadores já sabiam que o crime compensava e por isso recorriam sempre, dizia-lhe que chegados aos tribunais, os juízes entendiam que as perdas eram demasiado pesadas e diminuíam-las para valores completamente irrisórios. Não é de admirar que o elefante na sala, neste caso, é que existem 300 mil empresas e só 55 estejam portadas em bolsa. Não é que a bolsa não funcione e eu como investigador deste estudo acho que sinceramente e muito honestamente que as conclusões do estudo são favoráveis à bolsa e às pessoas que nela trabalham. Quem der o trabalho vai naturalmente encontrar várias críticas à bolsa, não só um ponto das soluções, primeiro porque soluções mágicas não existem e segundo porque o objetivo do estudo não era este. Agora, a verdade é que estando a sociedade portuguesa tão minada, para usar um termo que ontem e hoje se falou muito na imprensa, quando se falou de um dos estudos, é bastante complicado uma entidade que se pauta por critérios tão elevados de transparência e seriedade conseguir cumprir a missão com que se comprometeu. Há toda uma teia de interesses que faz com que as empresas optem pelo financiamento bancário em detrimento do financiamento através do mercado de capitais. O facto é que em todas as variáveis internas e externas a bolsa obteve a nota máxima ou quase máxima o que denota um claro carácter desenvolvimentista dentro da instituição. Esperamos que o resto das rodas que fazem os mercados girarem e funcionarem consigam acompanhar a instituição que nós estudamos e naturalmente que a mesma conseguem encontrar a forma de colocar toda a sua expertise e o valor acrescentado ao serviço da economia. Sabe Deus que toda a ajuda é precisa. Obrigado. Quando falamos de uma entidade como a EDP falamos muito mais do que aquela empresa monopolista que se dedicava a um único setor de atividade e que existiu em Portugal até 1994. Este setor tem sofrido uma profunda revolução que obrigou as empresas por essa Europa fora a se reinventarem e a EDP não foi exceção. Umas vezes devido a obrigações regulatórias externas outras vezes devido à estratégia interna da própria empresa. Hoje em dia a EDP é um conglomerado económico privado que se dedica a várias áreas de atividade que tem inúmeras empresas e é sobre esta realidade nova atual que este estudo se debruça. Para compreender um qualquer setor de atividade é necessário perceber qual é que é o bem que é transacionado porque nem todos os bens são iguais e a energia tem especificidades próprias. Estamos a falar de um bem que para muitos autores é um bem essencial à semelhança do ar da água ou da própria terra como o autor que aqui está mencionado defende e o que não deve ser de estranhar porque basta olhar aqui à volta e pensarmos como decorreria esta sessão de apresentação se não tivéssemos energia. Isto é replicado para as nossas vidas cotidianas até porque com as inovações tecnológicas cada vez precisamos de mais energia embora de uma forma mais correta sem despesismos ou ineficiências. A EDP não é mais o setor da energia elétrica em Portugal. Essa realidade se terminou e hoje em dia há uma panóplia de outras entidades que são corresponsáveis por aquilo que acontece no setor da energia elétrica. Mas não é de estranhar que muitas pessoas continuem a confundir a EDP com o setor da energia porque é a empresa que tem mais poder de mercado e historicamente e culturalmente é aquela que tem uma marca com mais peso. Em primeiro lugar temos as entidades reguladoras a entidade reguladora dos serviços energéticos e a direcção geral de energia e geologia mas temos também a concorrência porque em alguns segmentos do mercado elétrico está liberalizado e há outras empresas a funcionar nesse mercado. Temos os consumidores que são hoje livres de escolher o seu fornecedor e comercializador de energia elétrica a REN porque é a empresa que tem o monopólio da rede de transporte de energia elétrica e o monopólio porque é um monopólio natural não faria sentido haver duas autostradas por assim dizer de transporte de energia não seria eficiente. Temos o governo pela legislação e aqui o governo inclui também a Assembleia da República as diretivas comunitárias porque elas se impõem muitas vezes às decisões do próprio país e as empresas produtoras e aqui surgiu também uma pequena revolução que acompanha toda a revolução do setor porque qualquer consumidor pode hoje ser um microprodutor de energia elétrica e isso é uma revolução substancial e que veio para ficar conforme vamos ver nos próximos anos. Estes foram os quatro principais desafios na análise de uma entidade como a EDP. Em primeiro lugar é uma empresa que está presente no cotidiano todos os portugueses e portanto todas as pessoas bem ou mal têm uma ideia formada quanto à EDP têm um conhecimento umas críticas têm mais críticas outras têm mais elogios mas essa análise que fazem não está dotada de informação de toda a informação como aquela que está aqui mencionada neste estudo. Este estudo pretende dar às pessoas mais informação para terem uma melhor ideia sobre aquilo que é a EDP. Em segundo lugar temos a dimensão do grupo estamos a falar de um grupo enorme para a dimensão do próprio país que tem 12 mil colaboradores que está presente em 13 países diferentes cujo valor acrescentado bruto da sua atividade é cerca de 2,5% do PIB e para terem uma ideia como curiosidade é um grupo onde em 2011 foram replicadas mais de 50 mil notícias portanto é uma enormidade de informação que a EDP está sempre sobre o foco. Em terceiro lugar o impacto público negativo do déficit tarifário não sendo o objetivo primeiro deste trabalho é um assunto de máxima importância são cerca de 3.700 milhões de euros que estão aqui em causa e que não podem ser imputados diretamente à EDP porque este déficit tarifário existe principalmente por decisões governativas de diversos governos mas é um problema sobre o qual vamos ter de refletir no futuro porque ele vai ter de ser pago mais cedo ou mais tarde. Em quarto lugar as especificidades do setor é um setor em revolução constante e profunda que nos últimos 20 anos como disse teve uma evolução brutal que tem um bem que não é fácil de armazenar e sobre o qual é necessário garantir alguns critérios como a segurança. Quais é que são os valores que vigoram na EDP? E aqui pretendo responder a uma das questões que estava indicada no convite para esta sessão. A EDP ao contrário de muitas entidades públicas e privadas em alternativa a ter uma missão transformou essa missão numa visão através de um conjunto de valores que depois são baseados em compromissos com os clientes e com os próprios fornecedores. A confiança que é a confiança na instituição nos colaboradores e na metodologia de atuação a excelência no serviço prestado ao cliente a iniciativa na resolução de problemas a inovação constante como forma de se reinventar e aqui talvez ao mesmo tempo da própria internacionalização da empresa e a sustentabilidade. A sustentabilidade coloquei aqui com um tamanho de letra maior porque é o único dos valores que é ao mesmo tempo valor visão e compromisso. Isto é uma mudança radical face a uma empresa que era monopolista de um determinado setor e que para se reinventar para progredir no futuro utiliza este valor como foco da sua atuação. Todos estes valores são disseminados de uma forma ou de outra na atuação diária da empresa e abrindo um bocadinho o apetite para aquilo que é o que está no trabalho estão justificados como é que a EDP dissemina estes valores pela sua atuação diária. A EDP é talvez uma das empresas portuguesas que está presente em mais rankings internacionais e sobre este assunto é interessante verificar que é difícil compreender se o objetivo primeiro da EDP foi estar nos rankings e por isso efetuou um conjunto ou tomou um conjunto de medidas para que os rankings analisassem positivamente ou se a EDP pelo contrário identificou em primeiro lugar essas medidas e posteriormente os rankings tiveram a intenção a EDP com os seus holofotes virados. Agora não é por uma forma ou de outra que devemos criticar a empresa o que é certo é que estes rankings existem e ao contrário de outras empresas e entidades nacionais a EDP está aqui representada. Concluindo a EDP é uma empresa em constante processo de mudança embora estável que atinge os valores e a missão a que se propõe e aqui a visão fala obviamente da visão dos valores e do compromisso que tem com as entidades com quem lida. Para além disso é um case study internacional de boas práticas mas não só internacional nacional também porque é identificada por muitas entidades privadas e públicas que a seguem como exemplo e utilizam as suas medidas que toma para replicar dentro de portas de outras instituições. Por outro lado as críticas ao setor não são na maioria responsabilidade direta da EDP temos a questão do déficit tarifário mas temos também a eventual pouca liberalização do setor elétrico que muitas vezes é imputado à EDP mas que em primeiro lugar os responsáveis são as entidades reguladoras. E por último deixem-me dizer que não há empresas perfeitas a EDP não é seguramente uma empresa perfeita há muitas críticas à própria empresa algumas delas estão replicadas no trabalho mas há empresas que são capazes de se ajustarem constantemente para serem mais eficientes e pela análise que efetuei como poderão ver no texto deste estudo que foi efetuado entendo que a EDP é uma dessas empresas que se consegue ajustar e tem o feito ao longo dos últimos anos. Muito obrigado. Eu ia pedir agora ao professor Portas e à professora Marguerida Marques que tomassem a primeira fila e pediria ao Miguel Pino e Cunha e José Azevedo Pereira que se sentassem aqui ao meu lado para o comentário a estes a estas três primeiras monografias e eu daria a primeira palavra ao Miguel Pino e Cunha muito bem em primeiro lugar boa tarde a todos eu queria muito rapidamente queria agradecer à fundação não só a oportunidade de não só o convite mas também e sobretudo o estudo achei o estudo muito rico em não só no diagnóstico mas também em pistas para o futuro e portanto foi um prazer lê-lo saúdo também os organizadores do estudo que aqui estavam antes pelo trabalho que fizeram na coordenação e naturalmente os próprios autores cujos conteúdos estamos aqui a discutir eu tenho quatro pontos vou tentar ser relativamente breve porque presumo que haja uma componente importante de discussão e os pontos que eu levantei remetem em primeiro lugar para a pergunta que o professor Portas nos colocou aqui que é em que medida é que as organizações e o seu funcionamento correspondem às intenções que levaram ou conduziram à sua criação o que nós vimos aqui até agora foi que numa série de dimensões a qualidade institucional parece funcionar bem há casos que me parecem óbvios de melhoria e esses casos são naturalmente de saudar mas eu julgo que é mais interessante olharmos para as possibilidades que temos porque também esse imagino eu o desafio que aqui nos traz de ver em que medida é que este estudo nos dá pistas para o futuro e nesse sentido olhando para a relação entre a intenção e a prática eu diria que em primeiro lugar é suposto as organizações mudarem para melhorar e não mudarem para mudar e aquilo que me parece é que em muitos casos muda-se para mudar e eu depois vou elaborar cada um dos quatro pontos que aqui eu vou trazer em segundo lugar julgo que uma das características das instituições que funcionam é que elas expressam a estabilidade em vez de promover e uma certa forma de imprevisibilidade por vezes até bipolar em que nós saltamos de um extremo para o outro em terceiro lugar as organizações dependem da competência e do mérito mas a competência e o mérito praticam-se não são questões que possam ser redutíveis ao discurso e parece-me que por vezes falamos muito do mérito mas nem sempre gostamos muito dele e finalmente as organizações usam as contradições que naturalmente as constituem para crescer e não para se atrapalhar em si próprias e para se enredarem em círculos viciosos e portanto eu julgo que estas são algumas ideias que se não trasli aquilo que vimos se encontram de algum modo refletidas neste trabalho mas também noutros trabalhos que tenho lido e em que eu próprio tenho participado e eu agora iria elaborar rapidamente cada um destes quatro pontos o primeiro tem a ver com a questão da mudança portanto uma das características das instituições que são saudáveis e que funcionam bem julgo eu é que são estáveis ser estável não é estar parado no tempo e não mudar mas são estáveis isto é as mudanças ocorrem de uma forma relativamente incremental e num sentido positivo eu julgo que em Portugal temos uma tradição ainda ontem eu participei numa outra numa sessão de trabalho em que todos estávamos de acordo que há mudança a mais e aquilo que sabemos é que uma forma de não mudar nada consiste em passar o tempo a mudar tudo portanto isto é aquela corresponde àquela frase famosa do Tomás de Lampedusa portanto a ideia é que se queremos que nada mude o melhor é estar sempre a mudar tudo é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma e eu julgo que em Portugal há de facto um excesso de mudança eu julgo que por vezes temos a ideia contrária que as coisas mudam pouco mas eu julgo que as coisas mudam muito e por mudarem tanto é que mudam tão pouco em segundo lugar parece-me que as mudanças são desafios mudanças de alguma monta são desafios suficientemente complexos para precisarem de tempo isto é não se consegue mudar nada se não se der tempo ao tempo e o primeiro ponto é este segundo por vezes nós eu refiro-me aqui até à própria sociedade em geral somos demasiado impacientes e queremos ou esperamos ou acreditamos em soluções mágicas e aquilo que parece é que elas como não existem portanto acabamos por padecer desta falta de tempo e Ana Maria Evans há pouco mencionou o facto de haver reformas em cima de reformas e eu julgo que este é talvez a melhor forma de expressar este problema portanto a ideia é que eventualmente não temos que falar tanto em reformas o que temos é de dar tempo às reformas para frutificarem e para nos conduzirem ao ponto que desejamos a segunda característica que aqui referi tem a ver com uma certa previsibilidade e eu li também nos estudos a ideia de que por vezes parecemos oscilar um pouco entre o excesso e o defeito ou seja há momentos em que não acontece nada e depois há momentos em que há uma vaga de atividade a que segue uma outra vaga de passividade o que significa que se as nossas instituições fossem pessoas e perdoem-me aqui a antropomorfização seriam um bocadinho bipolares portanto nós passamos de um extremo ao outro eu julgo que nenhuma coisa nem outra são boas a passividade naturalmente é má mas a bipolaridade também é má porque acaba por levar mais tarde à passividade e portanto aqui a questão o desafio que fica é como é que nós evitamos por um lado a força bruta a força institucional bruta mas por outro lado também o extremo de um certo laxismo que é debilitante para as próprias instituições o terceiro ponto que eu referi era o da meritocracia em todos os capítulos que me coube comentar encontrarmos referências à meritocracia eu julgo que isso é positivo é uma ideia que me parece importante se for praticada da forma certa mas também me parece que a meritocracia por vezes é uma boa ideia que não passa à prática portanto eu aqui há uns tempos encontrei uma ideia de que a meritocracia é muito boa mas é para os outros e se isto a verdade para cada um de nós acaba por não ser verdade para ninguém e nesse sentido julgo que não vale a pena desenhar instituições impecáveis depois essa perfeição no design ou no desenho da organização não é traduzido na prática e aquilo que me parece é que vale a pena ver em que medida é que aquilo que desenhamos nomeadamente em termos de gestão do mérito e promoção da meritocracia encontra expressão no dia a dia das organizações agora deixem-me apenas dizer que há trabalho internacional que mostra que do ponto de vista da gestão o calcanhar daqueles em Portugal é precisamente o da gestão desempenho e eu não vejo que se possa com facilidade criar culturas de meritocracia nas nossas organizações sem práticas de gestão de desempenho competentes o meu quarto e último ponto tem a ver com a questão das contradições uma das expressões que eu achei mais deliciosas no livro que foi trazido ali pelo Miguel é de uma certa perfeição medíocre que eu acho que é uma contradição interessantíssima nós temos dimensões nas nossas instituições que estão perfeitas mas que coexistem por vezes com uma certa mediocridade e portanto aqui a questão é como é que conseguimos eventualmente ficar e aperfeiçoar este lado que é virtuoso e que apreciamos mas ao mesmo tempo também tratamos do outro lado que funciona menos bem eu tenho a ideia de que as organizações são intrinsecamente paradoxais porque são confrontadas com uma série de desafios que são contraditórios e portanto nesse sistema sendo esse o caso criar melhores instituições passa por ser capaz de articular este paradoxo e este paradoxo da perfeição medíocre não me parece em si mesmo uma dimensão estranha julgo que é um desafio que se nos coloca para tentar ver como é que podemos criar organizações que sejam eventualmente menos perfeitas mas também menos medíocos como se costuma dizer provavelmente no meio também neste caso estará a virtude em termos de implicações eu retirei uma para cada um dos pontos que aqui referi e julgo que são implicações que vêm do próprio estudo em primeiro lugar aceitar que a melhoria das instituições existe tempo ou seja se queremos melhorar a qualidade das nossas instituições temos de dar tempo ao tempo e não se pode melhorar consistentemente a qualidade daquilo que fazemos reformando as reformas e portanto começando reformas a cada ciclo político e por vezes até dentro deles em segundo lugar tal como eu dizia há pouco compreender que a virtude está no meio portanto as boas organizações não têm que ser perfeitas mas têm que ser passíveis de aperfeiçoamento e nesse sentido eu julgo que uma organização capaz de acomodar alguma mudança que venha de baixo para cima será provavelmente mais capaz de se renovar a si própria do que aquela que é determinada sobretudo por fiat administrativo que vem do topo a terceira implicação é que e tal como eu há pouco referi se queremos melhorar a meritocracia temos em primeiro lugar de melhorar a qualidade da gestão de desempenho eu julgo que esse é um problema geral não estou a falar do caso do Estado é um problema que me parece existir no caso do Estado e de muitas organizações mas o Estado é um exemplo cabal de alguns dos pontos que eu antes referi todos aqueles que como eu trabalham em organizações do Estado sabem as dificuldades que existem quando começamos a implementar um sistema de avaliação e gestão do desempenho e que é interrompido subitamente e que impede de levar o sistema anterior às últimas consequências e tal como eu dizia também há pouco eventualmente aceitar que podemos ter desenhos institucionais e legais menos perfeitos mas que porventura nos garantam que as organizações na prática funcionam porque dão espaço para que as pessoas que estão na base podem ajudar a fazer o desenho aderir à prática e corresponder melhor àquilo que se espera deste modo garantindo que tal como nós vimos os blueprints normativos das organizações se aproximam da sua prática real e que muitas vezes não são construções conceptualmente perfeitas mas que no dia a dia de algum modo nos desapontam e por todo este conjunto de desafios saúdo os autores dos trabalhos e agradeço-lhes a eles e à Fundação a oportunidade de ter lido estes capítulos muito obrigado então eu vou passar muito obrigado Miguel vou passar a palavra a José Azevedo Pereira queria só dizer uma coisa prévia nós ao contrário se calhar do que devíamos ter feito mas foi uma opção deliberada nós não demos um blueprint a cada comentador cada comentador foi livre de abordar os estudos pelo ângulo que entendeu mais conveniente neste caso tivemos uma série de comentários transversais muito bem e agradeço muito neste caso os comentários vão incidir mais sobre um dos estudos e vai suceder o mesmo nos restantes comentários até ao fim do dia muito obrigado obrigado então enfim previamente aquilo que vão ser os meus comentários eu gostaria também de ser algumas considerações preparatórias a primeira para agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos o convite ainda o segundo para louvar a intenção e a realização do trabalho a terceira para mencionar que sou aqui um peixe fora d'água o que é que isto quer dizer ou de alguma forma fora d'água eu sou alguém que está ligado à universidade desde sempre e também às empresas que durante sete anos foi diretor-geral ou liderou a autoridade tributária mas enquanto académico eu trabalho sobretudo com elementos quantitativos portanto historicamente trabalho com modulação matemática com trabalho em mercados financeiros e em finanças empresariais sobretudo com modulação matemática e com instrumentos econométricos e este é um mundo diferente para mim portanto provavelmente há algumas coisas que me levantam algumas dúvidas e isto deriva ou derivará das minhas deficiências metodológicas e eu peço já perdão para isto como o doutor o professor Pedro Magalhães acabou de mencionar no caso enfim entendi desde o princípio porque também tinha sido o único estudo que me tinha sido dificultado que me estariam a pedir um comentário especificamente sobre o trabalho que foi feito na AT tendo em consideração aquilo que é enfim a minha ligação histórica com a casa e de maneira que eu aquilo que vou fazer aqui é uma abordagem se calhar ainda mais promenorizada do que aquela que a Ana fez a um pedaço e aqui ficam enfim os meus parabéns mesmo com as minhas discordâncias pela abordagem feita relativamente a cada um dos pontos cada um dos principais capítulos que enfim que aqui constam do trabalho deixem-me dizer-vos que boa parte das opiniões que eu vou expressar aqui resultam naturalmente da minha vivência interna enquanto diretor-geral mas eu tinha tido já algum contacto com a instituição sobretudo enquanto consultor eu trabalhei enquanto consultor para o governo português na altura em que era ministro a doutora Manuela Ferreira Leite e depois posteriormente em processos que de alguma forma envolviam já a AT e o sistema informático da AT deixem-me dizer-vos que no caso deste trabalho o primeiro capítulo incide sobre a estrutura a missão e a história com um pequeno desenvolvimento sobre os motivos da fusão e portanto no que diz respeito à missão e às atribuições não existem neste momento dúvidas e portanto eu não tenho nada a acrescentar ou a comentar não tenho contributo nenhum significativo a leitura que eu faço das motivações não coincide exatamente com aquela que é feita aqui portanto a leitura que é feita aqui é aquela que institucionalmente foi apresentada é uma leitura fundamentalmente económica e organizacional o que é que isto quer dizer é que havia pressões dos organismos internacionais no sentido de que eventualmente se fizesse uma fusão das três direções gerais que originaram a ATE isto é verdade mas também é verdade que nas economias ocidentais e nos países da OCDE por exemplo este tipo de estruturas com as áreas de administração fiscal no sentido de ser a palavra e administração de maneira fundidas nem sempre existem e mais do que isso nem sempre foram bem sucedidas as fusões têm-se historicamente revelado operações de grande risco no caso a portuguesa fez-se felizmente resultou não houve problemas mas por exemplo os nossos colegas ingleses fizeram a fusão há nove anos e ainda não se entendem se eventualmente for necessário poderei elaborar sobre isto e há muitos outros exemplos de coisas que não correram bem e portanto provavelmente e a razão é uma razão que dá-se mais da canha a fusão fez-se por isto mas também porque era necessário que o Ministério das Finanças se chegasse à frente e dissesse que era capaz de fazer era capaz de implementar uma operação de transformação substantiva da sua máquina administrativa uma vez que no período em que esta mudança ocorreu como sabem nós tínhamos estávamos sob intervenção externa era necessário tomar uma série de medidas no sentido da racionalização do funcionamento do Estado e esta era uma forma digamos assim do Ministério das Finanças dar o exemplo o segundo capítulo o segundo capítulo menciona uma questão que é enfim que é permanente em Portugal mas é importante que se perceba este é um drama que encontrarão qualquer investigador encontrará em França ou na Finlândia ou em Inglaterra ou onde quer que seja nos países desenvolvidos quase todos eles portanto as estruturas de administração fiscal são estruturas ou matriciais ou semimatriciais para mim que tenho um passado nas empresas isto é uma dúvida de cabeça desculpe o Miguel Pinha Cunha que me desculpe mas eu aos 27 28 anos já era diretor aos 31 já era administrador e eu gosto muito pouco de administrações matriciais o que é que isto quer dizer é que potencialmente na organização um determinado funcionário responde por mais responde a mais do que um chefe entre aspas aquilo que acontece também é que as administrações fiscais foram implementadas a portuguesa até ser diretor-geral não tinha preocupado muito com o problema mas a administração fiscal portuguesa é muito tributária da evolução da administração tributária francesa não agora felizmente estamos muito à frente da administração fiscal francesa em grande parte das coisas mas historicamente somos muito tributários da administração fiscal francesa e enfim de alguma forma replicámos a estrutura mas isto tinha uma justificação pensem os senhores o que é que seria se eventualmente a determinada altura um processo que era originado temos aqui o doutor um dos reis que foi o meu aluno-extra-de-sessor que fosse originado em Freixo de Espada à Cinta tivesse que ser decidido a Lisboa e voltar a Freixo de Espada à Cinta os meios de comunicação eram rudimentares e montar uma administração fiscal que funcionasse minimamente implicava descentralizar imenso isto é de alguma forma contraditório com aquilo que são os princípios de administração pública praticados no final do século XIX no início do século XX mas aqui tinha que ser mesmo assim e esta estrutura manteve-se de alguma maneira até há relativamente pouco tempo com enfim indícios de alteração significativa no passado recente em função de algo que é identificado no estudo e que é a informatização e a capacidade de controle que a nível central se verifica hoje em dia relativamente aos procedimentos que são adotados nos serviços locais mas portanto o meu ponto aqui consiste em dizer não nos admiremos tanto com uma aparente imperfeição é lei comum à generalidade das administrações fiscais se me perguntarem se devia existir menos devia existir menos aquilo que eu vou dizer é provavelmente algo que não agrada a muita gente mas faria sentido um ponto de vista de eficiência organizacional que e sem prejuízo depois isto podia se elaborar mas não é para agora da qualidade do serviço prestado aos contribuintes que houvesse mais centralização até porque um dos problemas que se verifica e a centralização não tem que ser em Lisboa portanto os serviços não têm que funcionar em Lisboa decidir reclamações graciosas não tem que ser feita em Lisboa pode ser feita em Coimbra ou ser feita no Porto agora aquilo que é importante é que perante problemas do mesmo tipo as questões sejam alvo de uma decisão uniforme e neste momento enfim há muito maior enfim há melhores meios de controle e de garantir esta uniformidade mas continuamos a ter problemas sérios uma vez que temos 340 serviços de finanças que têm enfim os respectivos chefes têm competências autónomas de decisão é óbvio que é muito mais fácil controlá-los hoje em dia do que e controlar a homogeneidade das decisões do que era há algum tempo atrás o terceiro capítulo incidia sobre a enfim a construção do sistema operativo numa de um sistema no fundo da aplicação de novas tecnologias de informação naquilo que era uma instituição tradicional e é feita uma afirmação no sentido que a cultura é conservadora sectária e resistente à reestruturação eu passei felizmente a única organização pública além da universidade mas as universidades são organizações públicas com características especiais por onde eu passei foi a ATI eu sempre tive em empresas privadas e as organizações são inerentemente ou quase inerentemente conservadoras são feitas enfim em empresas que acabam de nascer e tem que se adaptar muito rapidamente a ambientes de grande evolução tendencialmente as culturas organizacionais são conservadoras mas eu devo dizer uma coisa eu como a Ana eu não sou da ATI mas tenho um enorme respeito por aquelas pessoas que trabalham na ATI em termos gerais como é evidente há de tudo e tenho um enorme respeito por algo que eu dificilmente encontrei nas organizações privadas nesta dimensão que é sobretudo no domínio tributário menos no domínio de doneiro mas também mas menos uma enorme propensão para aceitar a mudança e para incentivar a mudança portanto uma perceção da parte da organização das pessoas da organização de que se eventualmente há a intenção de responder a novas solicitações do acionista que neste caso é o Estado e são os portugueses mas é o Estado representado pelo governo é necessário introduzir transformações porque mais pessoas não há vai havendo cada vez menos pessoas e portanto é necessário fazer cada vez mais muito mais e para uma peleia enorme de instituições é necessário fazer as coisas de maneira diferente isto é qualquer coisa que me surpreendeu porque normalmente não era expectável não seria expectável depois o percurso a este nível de modernização no percurso de modernização são mencionadas as escolhas das lideranças os procedimentos de recrutamento que são enfim por concurso com provas onde eu lembro-me aquela que realizei para recrutar mil inspetores 300 inspectores de direito para essa concorrerão 8 mil pessoas e portanto de que há de resultar alguma coisa depois os mecanismos de progressão na carreira que também enfim são aqueles que são mas são na medida do possível mérito e caráticos e as qualificações académicas é importante mencionarmos aqui duas coisas que talvez tenham escapado ligeiramente uma são os incentivos remuneratórios enfim isto como é evidente a Ana consegue dizer aquilo que lhe disseram estou aqui a tentar ajudar e naturalmente que aqui como em grande parte dos países as pessoas que trabalham na receita ganham mais e isso é uma forma de vos atrair claramente e um segundo aspecto que tem a ver com formação permanente infelizmente isto encontra-se posto em casa recentemente mas a AT enfim pelo menos nos últimos anos expunha de mecanismos de formação permanente que lhe asseguravam que tentavam assegurar aos funcionários uma permanente atualização até porque nós portugueses somos particularmente propensos àquilo que estava a dizer a um pedaço andarmos de revolução em revolução sem que as coisas enfim sem que haja grandes melhores efetivas mas por todos os efeitos altera-se o encoderamento legal depois uma referência para aquilo que é entendido como clivagem entre o trabalho da administração fiscal e a sofisticação da indústria privada e eu gostaria de dizer duas coisas a este respeito de facto em termos daquilo que são soluções de planeamento fiscal dada a natureza das coisas necessariamente que as administrações fiscais estão sempre atrás as grandes empresas Big4 possuem a nível internacional milhares de pessoas permanentemente a pensar em soluções para conduzir os seus clientes a pagar menos imposto de uma forma que não é marcadamente fraudulenta que é aquilo que torna isto mais difícil de gerir que é evasiva enfim temos pouco tempo para fazer as distinções aqui mas que não é marcadamente fraudulenta e por outro lado as certificações a sofisticação das soluções em termos de tecnologias de informação e aqui não é a administração fiscal portuguesa que está atrás das empresas pelo contrário tem sido a administração pelo menos no nosso país a administração tributária portuguesa que tem ditado o percurso e que se mostra normalmente à frente até daquilo que se faz no estrangeiro o capítulo seguinte tinha a ver com a mecanização da complexidade e a informatização transversal eu vou tentar abreviar isto basicamente enfim o argumento que é apresentado centra-se na eventual importação de modelos de informatização bancária centrados no cliente que terão tido com certeza a sua influência e a sua importância mas é importante perceber-se que enfim as solicitações e as necessidades são solicitações e necessidades de natureza marcadamente tributária e que enfim as alterações que originaram enfim um tratamento completamente transversal dos contribuintes são alterações muito recentes que já são pouco tributárias do período em que pessoas com a formação enfim pessoas que tinham tido uma formação na banca desempenharam enfim tarefas determinantes nas tecnologias de informação do fisco o capítulo seguinte prende-se com rivalidades entre o aparelho burocrático e o aparelho executivo eu vou tentar ser sintético basicamente fala-se aqui de tentativas de captura mútua e eu acho que isto é particularmente importante importa definir até para o bom funcionamento para o funcionamento adequado das instituições que cada uma tem o seu papel e importa definir separar de uma forma muito clara o que é a administração fiscal e o que é a política fiscal a política fiscal basicamente é a definição das regras a definição das leis a definição do enquadramento a administração fiscal é a aplicação dessas mesmas regras ou dessas mesmas leis e curiosamente aqui em portugal como na irlanda não há muitos países onde isto seja feito dentro do mesmo organismo mas compete à AT ajudar se o governo pretender ajudar o governo a preparar a lei fiscal na holanda por exemplo não é assim há mais instituição ao lado do que em espanha mas a AT e sobretudo os centros fiscais têm essa função eu não tenho grande noção de que a AT enfim eu se calhar sou um observador enviesado mas é o meu conhecimento da realidade tento muito ou tento fazer política fiscal faz sugestões que são aceitas ou não de qualquer maneira é importantíssimo que do outro lado as coisas também não não se cedam não transbordem para além daquilo que é o funcionamento normal das instituições num país desenvolvido o que é que eu estou aprendendo a dizer com isto é que não faz sentido de maneira nenhuma que os responsáveis políticos tomem decisões administrativas sobretudo se não se quiser responsabilizar por elas e isso às vezes acontece portanto basicamente o que eu estou a dizer é que os processos de natureza fiscal devem ser decididos em função dos respectivos méritos a decisão administrativa deve ser em função dos respectivos méritos em função faça a leitura que a instituição administrativa em casa faz desses mesmos méritos e não em função daquilo que é a leitura política que eventualmente se faça do caso ponto capítulo 6 tinha a ver com a emergência de um contrapoder e portanto com a criação da Digita e eu gostaria de dizer naturalmente que a Digita tem os seus méritos nem outra coisa faria sentido num processo de evolução do género daquilo que a administração fiscal portuguesa teve de qualquer maneira de um ponto de vista organizacional e para mim que sou gestor a Digita sempre teve um problema eu disse está aqui o arquiteto Luís Pinto a quem eu saúdo não sei onde é que está agora mas vi-o entrar há um pedaço mas importa mencionar uma coisa de vez em quando nós somos propensos em Portugal para resolver um problema criarmos dois a Digita nasceu fundamentalmente eu lamento dizer isto eu às vezes sou muito direto e muito gruto na forma como digo as coisas nasceu de um problema financeiro a Digita era uma parte da DGCI eventualmente da GAEC Direção-Geral das Alfândegas era difícil competir no mercado com os preços que se praticaram era difícil competir na administração pública os preços praticados no setor privado e de maneira que se criou um organismo onde foi possível promover as pessoas com mais rapidez e criaram-se problemas de governance terríveis porque passámos a ter uma situação na qual uma área que é crítica para o desempenho da organização que não é a área core do seu funcionamento mas que é crítica para o seu desenvolvimento que são as tecnologias de informação passaram a ser definidas não por quem se responsabilizava diretamente por elas eu não vou ter tempo para contar aqui histórias mas logo enquanto consultor me deparei com histórias perfeitamente incríveis e portanto numa situação normal numa organização normal naturalmente que é quem tem a responsabilidade quem em termos últimos é responsabilizado pelo resultado final que deve decidir qual é a combinação de inputs que tem e aquilo que se verificou durante uma série de tempo até a criação da AT foi uma situação onde isso não se verificava coisa que levou naturalmente a uma solução ou a soluções subótimas portanto o capítulo 7 fala da verticalização dos fluxos de informação e da erosão das linhas de poder eu basicamente concordo com aquilo que diz a Ana o que é que isto quer dizer é que tornou-se muito mais fácil controlar não só as antigas ilhas de poder porque havia continuo a existir 340 chefes de serviços de finanças mas é perfeitamente fácil saber quando e o que é feito em cada momento do tempo e portanto é muito mais fácil controlar eventuais situações de fraude mas também é mais fácil controlar o desempenho dos próprios funcionários portanto aqui o que eu estou a dizer é a quantidade de trabalho a qualidade com que é feito o trabalho de cada um dos funcionários isso foi utilizado como instrumento da melhoria de produtividade a partir de determinada altura por último penúltimo algo que tem merecido particular relevância perdão particular relevância na cobertura mediática que tem sido feita do tema a diferença entre o pequeno e o grande contribuinte no tratamento que lhes é dado pela própria AT e é importante perceber-se que aquilo que a Ana diz que é mais fácil ao grande contribuinte defender-se do rolo compressor da máquina é verdade quer haja máquina quer não haja máquina e aquilo que eu lhe posso dizer é que a máquina não é preparada para penalizar o pequeno ou penalizar o grande contribuinte há de qualquer maneira um problema problemas estruturais terríveis portanto o grande contribuinte por via de regra e eu lembro-me daquilo que me dizia um consultor do FMI há pouco tempo atrás naturalmente aqui como no estrangeiro tem mais capacidade de chegar ao poder político e isto traduz-se numa legislação fiscal que em termos relativos lhe facilita claramente a vida e naturalmente que apesar das propostas que às vezes com regularidade a administração fiscal faz a legislação não é feita nem pode haver a pretensão que a legislação seja feita pela administração fiscal daqui um bocadinho eu já mostro aqui alguns dados que emanam daqui aquilo que eu ia dizer é que relativamente aos fatores eu também estou basicamente de acordo aquilo que eu diria era que pelo menos no que diz respeito aos últimos anos a gestão por objetivos tem sido crítica na melhoria da produtividade portanto quando estou a falar de gestão dos objetivos não estou a falar da definição de um objetivo portanto isto existe desde 2008 existe uma bateria para a casa é evidente a organização é uma organização muito diversa e muito complexa não parece nada mas existe existe uma bateria com cerca de 80 mil objetivos que é evidente varia de pessoa para pessoa mas o trabalho é efetivamente controlado e os objetivos não são os objetivos da cobrança são objetivos de melhoria enfim também há objetivos de cobrança que não são nunca individuais é preciso que se perceba não há objetivos de cobrança individuais eu estava tentado a contar uma história porque mas não tenho tempo eu tenho muito pouco e de maneira que a única coisa que eu diria porque ia-vos surpreender há uns anos atrás vou só passar uma uma ligeira pena sobre isto na Noruega eu vi a apresentação de um estudo desta enfim não era desta natureza sobre matéria fiscal acerca de fraude na Noruega feito por um professor de Colúmbia e por uma colega nossa da da Business School da Oslo e a primeira pergunta de investigação é os noruegueses e bem vocês sabem que são provavelmente o povo europeu com maior nível de vida os noruegueses fogem aos impostos o que é que vocês acham que foi a resposta com dados já agora os dados eram dados da administração fiscal norueguesa que lhes facultou livremente a resposta é sim fogem segunda pergunta de investigação quando é que fogem o que é que vocês acham que foi a resposta sempre que podem terceira pergunta de investigação quando é que podem quando não são controlados ok e a quarta pergunta de investigação é quando é que não são controlados quando a informação não é publicamente disponível portanto parte das coisas que são mencionadas no fim portanto a opção que foi feita nos últimos anos no sentido de um cada vez maior controle que não é contrário a práticas educativas pelo contrário ao contrário daquilo que enfim não lhe disseram não podia reportar mas há várias iniciativas quer feitas com sei lá com a ordem dos médicos ou com a ordem dos advogados ou houve uma educação um programa de educação fiscal que demorou cerca de dois anos mas eu devo dizer-vos que por via da regra e lamentavelmente isto não tem a ver com a educação o povo norueguês é o povo norueguês não tem a ver com o nível de vida eu lamento muito a brutalidade da minha informação mas isto tem fundamentalmente a ver com o controle e portanto aquilo que a máquina fiscal tem em Portugal é uma capacidade de controle que feliz ou infelizmente noutros países é difícil de replicar mas de qualquer maneira aqui fica os meus parabéns pelo trabalho e os meus votos no sentido que mais sejam feitos obrigado muito bem vamos então abrir a questões a única coisa que eu iria pedir eu estou a olhar para o público e vejo muitas pessoas como eu profissionais de conferências portanto vão perceber o meu pedido a única coisa que eu pedia é que era questões sejam genuinamente questões e que sejam breves Filipe Amel de Vasconcelos vou dispensar os agradecimentos e as congratulações porque isso é óbvio a questão era essencialmente para o doutor Azevedo Pereira em que de facto eu acho que é reflexo daquilo que se passa nas nossas organizações e na administração pública que é quando vem um gestor de fora chega à administração portuguesa e fica verdadeiramente espantado que afinal o desgraçado o funcionário público não é assim tão resistente à mudança e afinal é resiliente adapta-se e quando é comunicado um projeto de mudança ader envolve e há resultados e portanto eu acho que isto sugere de facto que um dos problemas básicos será provavelmente a comunicação quer interna quer a comunicação com os contribuintes e com os cidadãos em geral daquilo que é o resultado e a produção dos serviços da organização do Estado aliás mesmo essa comunicação no reflexo também do estudo norueguês em que o reflexo é só houver controle se houver essa comunicação que estão a ser controlados fogem menos porque só fogem quando podem muito obrigada muito bem não havendo mais questões mas tendo havido comentários ao estudo eu iria dar a palavra a cada um dos autores das monografias institucionais para responderem aos comentários comentarem os comentários e para terminarmos esta primeira parte da nossa apresentação se calhar agora começava na ordem inversa começava pelo Nuno bem no caso concreto da instituição que eu estudei é a EDP detectei que existem vários sistemas de controle do desempenho e do mérito dos próprios colaboradores aliás os colaboradores têm prémios de desempenho têm avaliações regulares as promoções na empresa existem também de acordo com esses temas de meritocracia embora obviamente não possam também existir relações pessoais que levam à progressão da carreira pelo menos este foi o resultado do inquérito que foi efetuado se bem me recordo 33% dos colaboradores que foram entrevistados defendem que estas progressões podem existir por via de relações pessoais mas em contrapartida 28% indica que não que elas têm a ver com o mérito e portanto há aqui um equilíbrio entre a opinião dos colaboradores entrevistados e vou passar a palavra para não alongar mais tempo bem basicamente dizer o que já tinha dito antes que em relação à bolsa a bolsa realmente como entidade funciona agora na segunda vertente do contributo que dá para o desenvolvimento nacional naturalmente que a bolsa não pode obrigar as pessoas a irem ter com ela ou seja as condições estão preparadas se as empresas conseguem financiar a Eurobor mais 50 pontos base obviamente que não vão à bolsa vão a um banco não tem que dar satisfações nenhumas e financiam-se portanto depois esta questão é extremamente importante e depois também a questão naturalmente que as empresas para se executarem têm que obedecer uma série de critérios que naturalmente se calhar não querem porque há uma confusão entre as finanças privadas e públicas portanto dos donos das empresas e portanto sempre funcionam assim houve uma altura que houve uma general de oportunidade quando houve a crise financeira e o dinheiro a taxa de juros é a função do risco que se assume e portanto o dinheiro tem um preço e o preço do dinheiro era baixo e na altura da crise financeira foi elevado eventualmente as empresas podiam ter recolhido mais à bolsa não aconteceu entretanto também não havia procura portanto não havia incentivo para investir passou-se essa general de oportunidade e agora é difícil que as coisas voltem houve já vários passos no sentido de se ir buscar alguns financiamentos ao público em geral por exemplo houve várias empresas como o Continente que emitiram obrigações foram buscar diretamente dinheiro porque neste momento há uma pança muito elevada em termos das famílias e portanto o Continente e outras grandes empresas emitiram obrigações conseguiram ir diretamente ao retalho financiar-se vamos ver se de futuro há outros desenvolvimentos nesta área Obrigado Obrigadíssima pelos comentários que ambos fizeram o professor Miguel Penicunha enfatizou pontos muito importantes que todos compartilhamos nomeadamente o da turbulência o da anti-lei da parcimónia que é o facto de estarem sempre a ser feitas reformas e nós somos um dos países onde as reformas sucedem a velocidade estonteante portanto a estabilidade é muito importante na vida das pessoas e na vida das instituições e agradeço imenso aos comentários do professor José Azevedo Pereira que obviamente tendo sido diretor-geral da casa durante sete anos tem muito para nos contar e de um ponto de vista interno que é uma perspectiva diferente da minha obviamente muitíssimo obrigada e foi fascinante obrigada obrigada obrigada